Doutor Lucas, capítulo 10, versículo 38 Me salvou, Deus te abençoe A palavra de Deus diz assim, Lucas, capítulo 10, versículo 38 Todos acharam, a palavra de Deus diz assim Aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia E certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus Ouvia sua palavra, Marta porém andava distraída Em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude E respondendo Jesus disse-lhe Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas Mas uma só é necessária E Maria escolheu a boa parte A qual não lhe será tirada Todos digam amém Podês eu sentar? Querido, esse fundo está uma bênção Eu só... Porque está tão perfeito aqui Que eu estou indo na dele, gente Ele estava aqui e eu já queria subir aqui e já começar a cantar de novo Aí nós vamos embora Olha isso aqui Ele está tocando com uma intensidade Eu falei, não Eu já estou Tu és o rei Ninguém pode mudar Eu já ia ali com ele Eu falei, não Ou nós vamos cantar ou nós vamos pregar Não sai daí Você vê que eu dou uns gritos Você armenta esse trem aí Deus abençoe Oh glória Irmãs, irmãos Igual eu falei para Elô Essa palavra queimou ontem no meu coração de uma forma muito especial Eu já preguei aqui, não sei quantas tiveram aqui Quantas estavam aqui quando eu preguei? Então tem algumas que não estão Então eu vou falar como a minha mente funciona Eu e o Senhor Não costumo anotar nada Não gosto de escrever nada Acho legal quem escreve Acho legal quem faz esboço Eu acho muito interessante Mas a minha mente, ela trava Então eu sempre procuro uma palavra rema Aquela que Deus vai dar um direcionamento E aí eu falo, Senhor, é por esse caminho? Então o começo é esse Se Deus mudar no meio do percurso A responsabilidade é dEle Aí se você não gostar da palavra Você reclama para Ele Não vai sair daqui falando Tá vendo, irmã? Tá vendo? Não era essa palavra que eu esperava Porque nem eu sei de verdade aquilo que Deus vai fazer hoje Eu não gosto de ter... Eu falo, Senhor O Senhor tem total liberdade A liberdade é do Espírito Santo Ele sabe como conduzir Ele sabe todas as formas Como se achegar E quando essa palavra... Na realidade, essa palavra Deus já está falando comigo Há muitos dias através dessa palavra Comigo em particular Só que ontem eu ficava... Jesus, traz uma palavra Porque quando eu ando de ônibus Pensa numa pessoa que gosta de colocar o fone de ouvido E escutar Deus falar no meio do caminho E aí eu falei, então o Senhor já me dá uma linha de raciocínio? Depois o Senhor vai abrindo os caminhos Enquanto eu viajo Enquanto eu escuto um louvor E aí eu vim com essa palavra no coração E ainda eu brinquei com a Elô Falei, Elô, quando eu vou pregar Eu sempre peço, Senhor Confirma a Tua palavra Confirma a Tua palavra no louvor Confirma a Tua palavra em quem vai dar uma saudação Confirma, Jesus, a Tua palavra Aí a Elônia, você vai fazer o louvor Eu falei, Jesus Eu estou esperando o Senhor confirmar a palavra Eu que vou fazer o louvor E o Senhor, enquanto eu estava ali Queimou no meu coração É esta palavra para nós nessa noite A maioria daqui é mulheres E tem os irmãos De antemão eu agradeço Eu agradeço pela vida da Elô Que tem esse carinho Esse cuidado com o meu ministério Agradeço a vida do Pastor Osmir Porque hoje nós estávamos falando sobre isso É muita responsabilidade, irmãs Dar o microfone na mão de alguém É pelo Espírito Santo de Deus Então eu agradeço o Pastor E a sua digníssima esposa Pelo carinho Pelo meu ministério Pela minha família E eu louvo a Deus Pela vida dessa igreja E sei que Deus tem muitos projetos Para fazer e realizar Nessa igreja Com o corpo dessa igreja O Senhor tem muito a fazer conosco, mulheres O Senhor quer nos levantar Nessa última hora Como um exército de guerreiras Só que nós sabemos Como Satanás tem atingido A mente das mulheres Nós sabemos como Satanás tem lançado setas Lançado depressão Lançado palavras contrárias Lançado perturbação na mente Inquietação Tem lançado tantas coisas E Deus está falando nessa noite Comigo e com você É hora de se achegar ao Senhor No silêncio Para entender aquilo que Deus está falando A agitação do mundo Que nós estamos de acordo com a vontade de Deus Fazer a obra É tremendo É fundamental Mas se em primeiro lugar Nós tivermos intimidade Com o dono da obra Porque senão a gente vai se cansar A gente vai ter problemas A gente vai acarretar problemas Problemas ministeriais Problemas familiares E não é isso que Deus quer Deus quer uma mulher sarada Deus quer uma mulher forte Deus quer uma mulher guerreira Deus quer mulheres sábias Mulheres edificadoras de lares Deus quer que nós nos levantemos Como Déboras Deus quer que nós chegamos aos pés do Senhor Como Maria Deus quer que nós sejamos íntimas do céu Porque senão nós não vamos suportar Aquilo que está por vir Nós temos vivido coisas terríveis Nós temos vivido em meios de depressões Nós temos vivido em meios de suicídios De pessoas que se dizem crentes Que conhecem o Senhor Conhecem a palavra Mas irmã, o que está acontecendo com o Evangelho? O Evangelho, o Evangelho ele é o mesmo Mas a nossa mente Muitas vezes está sendo enganada Pela astuta do inimigo E essa palavra Quando o Senhor me deu ela O Senhor falou Filha, fala para as minhas filhas E é com você também Porque eu gosto disso Quando Deus chega em mim e fala Não, não é só para a igreja não É para você também Você vai ouvir aquilo que você está pregando Porque nessa última hora Se nós não tivermos contato íntimo com o Senhor Nós não vamos conseguir Irmãs Nós não vamos Nós estamos sendo enganadas pelo tempo Pelos afazeres Pela correria Pela vida Nós estamos sendo enganadas pelas redes sociais Pelas mídias Nós estamos sendo enganadas E o Senhor me trouxe aqui nessa noite Para falar Há um lugar especial Que você não pode sair Que é a minha presença Doutor Lucas Quando ele traz isso para nós Essa narrativa E eu amo essa história E eu amo ver o povo pregar Sobre Marta e Maria Eu amo Porque os pregadores Eles falam de Maria Como se fosse A maligna Aquela que não queria saber de Jesus O Evangelho As pessoas que pregam Nos contam o Evangelho Que tipo assim Era uma que adorava E a outra que não adorava Era uma que estava nos pés do Senhor E a outra que estava preocupada Com os afazeres Mas deixa eu começar a narrar essa história Para que você entenda A palavra de Deus Quando nós começamos a ler aqui No Evangelho de Lucas Capítulo 10, versículo 38 Vai dizer que Jesus Estava indo com eles Isso significa que Jesus Não estava sozinho Que Jesus estava com os seus discípulos Mas um monte de gente Acompanhando ele Que era o que sempre acontecia E a palavra também vai relatar Que uma mulher chamada Marta Tinha uma casa E hospedou Não só Jesus Mas todos aqueles que estavam com ele A casa Pelo que a palavra nos relata Era dela Alguns estudiosos Alguns teólogos Dizem Que ela era uma pessoa Viúva de muitos bens E por isso que Maria Morava com ela E Lázaro também Seu irmão Morava com ela Só que a gente entende Que os judeus Eles têm essa hospitalidade Essa maneira De que quando você Chegava na casa De alguém Você tinha que ser Bem tratado Bem recebido Quando você se aproximava Da casa Você já era bem recebido Isso era um sinal De respeito Agora você imagina Jesus Entrando na aldeia Chegando a casa dela Entrando Para dentro da casa dela Se a mulher Ia desfazer dele Se Marta Não ia querer fazer O melhor Fala a verdade Para mim Se eu E mais umas dez Amigas Ligar para você E falar assim Hoje temos telefone Mas falar assim Estamos indo Na sua casa Tomar um café Por mais que seja Muito simples Nós teríamos capacidade De receber as nossas irmãs As nossas amigas Aquelas queridas De uma forma Qualquer De entrar lá dentro E está tudo bagunçado E as coisas não estão ajeitadas Não Nós estamos falando De um povo Que já tinha essa cultura De receber pessoas E ainda mais sendo Jesus Não poderia ser De qualquer forma Não poderia ser De qualquer maneira Mas onde está O erro de Marta Nessa história A palavra nos relata Que ele entra Ele se assenta E ele começa a ensinar E a palavra também Nos relata Que Maria Se assentou Também Para ouvir Do mestre Significa que Aqueles estavam sentados Deixa eu abrir Um parênteses aqui Marta Ela abriu A porta Da sua casa Para Jesus Entrar E quando Jesus entrou Ele levou Toda a sua Loucura De discípulos Quando nós Abrimos a porta Para Jesus Entrar na nossa vida Ele vem Com tudo aquilo Que é dele Então às vezes Então às vezes Vai aparecer O Judas Às vezes Vai aparecer Os Pedro Às vezes Vai aparecer Os Tomé E vai ter que Entrar junto Aí a gente Não vê Marta Batendo a porta Falando 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 Ah esse Não Ah esse Não Esse Pedro Eu acho que Ele é muito Tinhoso Ah esse Eu não quero Que entra Sabe o que Deus Já está falando Comigo Com você Nós mulheres Nós temos Uma tendência A nos magoar Muito fácil Com pessoas Fala a verdade Só comigo Que acontece isso A gente se magoa A gente se dói Porque a irmã Pisou no meu dedo E nem me pediu desculpa A irmã Na hora que eu entrei Não me deu a paz O Senhor Você acredita Que a irmã Não olhou na minha cara Meu Deus Lá no ciclo de oração Você viu aquela irmã Ela ficou me medindo Ah não Eu estou muito magoada E isso gente Deixa eu falar É artimanha De demônios De satanás Para infiltrar coisas Na nossa vida Para infiltrar coisas No nosso ministério A única coisa Que Deus quer de mim De você Que a gente venha entender Que as pessoas difíceis Nos molda As pessoas complicadas Elas nos elevam De patamar Quando Deus permite Que tudo aquilo Que é dele Porque pessoas complicadas Vão vir Vão vir para a nossa família Vão vir para o nosso ministério Vão vir para o nosso emprego Vão vir na nossa vida Vai passar no trânsito Vai fechar o carro Vai nos dar aquela fechada Vai dar um xingo As pessoas difíceis São só para nos moldar Porque na realidade Deus tem algo conosco Conosco E com as pessoas difíceis Também Só que deixa Deus tratar Da maneira que Ele quer tratar Irmãos Deixa Deus fazer Como Ele quer fazer Eu não sei O meio que você vive Aquilo que tem te tirado Do centro da vontade de Deus E o centro da vontade de Deus Entenda Não é sair da igreja E para o mundo Porque nós podemos estar No banco da igreja Fora do centro Da vontade de Deus Só que nós estamos Sendo enganados Nessas últimas horas Na realidade Satanás sempre quis nos enganar E quando Jesus entra E Marta começa a fazer Tudo aquilo que ela tinha que fazer Olha que interessante A mulher começa a fazer o que? Os preparativos Para servir Jesus Ela estava errada Gente Ela não estava errada A melhor comida O melhor prato Afinal de contas É o mestre Que está ali Na minha sala Afinal de contas Eu tenho que fazer O melhor Para Ele Afinal de contas Ele é o meu Senhor E eu preciso fazer O melhor Para Ele A igreja está cheia De pessoas Fazendo o melhor Para Deus Onde está errado Isso Ana Quando Jesus Falou isso comigo Eu quase caí da cadeira Falei Jesus O Senhor está falando Isso para mim Ele falou Estou Deixa eu falar Uma coisa para vocês Eu vim da outra vez Aqui Falei do meu Ministério de louvor Hoje até comentei Com a Elô Cadê Elô Do ministério Ai meu pastor Vem pastor Osmir Fala assim A partir de hoje Eu preciso que você Lidere o vocal Do ministério de louvor Eu falei Ah Jesus O Senhor deve estar De brincadeira comigo Depois de quase Quatro anos Fora de louvor Fazendo a obra Viajando Pregando Eu fiquei 18 anos Sabendo o que é Ministério de louvor E gente Ministério de louvor É complicado Porque é um ministério Muito atacado Pelo inimigo Demais Se a gente não vigiar Em todo momento Ele vem fermentando Aí quando Deus me deu Essa palavra Pastor Osmir Quando eu entrei Para o ministério De louvor Comecei a ter dor De cabeça Porque o pessoal É tudo crente Velho Vamos dizer assim Batizado há muito tempo Mas cheio de todói Aí eu chego Falando Não gente Para com esse mimimi Vamos fazer a obra Louvado seja o Senhor E eu falei Não Porque eu estou certa Né Porque ah Deus O povo fica aí Emburrado por qualquer coisa Fazendo Não Vamos lá Vamos orar Coloca o povo para orar Coloca o povo Na quinta-feira de intercessão Porque joelho no chão Ninguém quer né Passar duas, três horas Tem uma senhorinha lá na minha igreja Que no discuto de oração Ela veio da Assembleia de Deus Irmão Você fica lá Uma, duas horas de joelho Ai tu sei se você levantar Aí eu falei Não Vamos botar o povo Para orar E as coisas vai dar certo E nós vamos encaminhar Aí Jesus me deu essa palavra E eu falei Deus Que loucura é essa Falei Jesus Eu estou te servindo Eu estou fazendo O meu melhor Para o Senhor Jesus Eu estou ensinando Aqueles que não sabem Mas só que Algo dentro de mim Me incomodava Aí eu comecei a ver Que tinha alguma coisa errada Quando eu ia para casa E não conseguia tirar da cabeça O ensaio Péssimo que a gente teve Quando eu ia para casa As coisas não tinham dado certo Eu não conseguia dormir Quando eu planejava O que teria que ser falado No dia seguinte Eu ia falar com o pastor Eu falei Senhor Mas é a tua obra E o Senhor começou a falar Marta, Marta Por que estás ansiosa E preocupada Fadigada Falei Jesus Espera aí Eu estou fazendo a sua obra Aí essa palavra É quando o Senhor Baixa de frente conosco E fala assim Há tempos de servir E há tempos de sentar Há tempos de você Servir a minha obra E fazer tudo por mim Só que há tempos de você Sentar e me ouvir E saber aquilo que eu tenho Para fazer em você E através de você Sabe o que tem nos tirar Da presença de Deus? E ó Por favor Não me leve a mal Não sai daqui falando A missionária falou Que a gente não tem que trabalhar Na obra Eu não estou falando isso Porque o intuito de Satanás Não é tirar a gente da obra Não é nos tirar da obra A maior artimanha de Satanás É nos deixar na obra Só com um propósito diferente Ele não está mais preocupado Em tirar a gente De dentro da igreja A preocupação dele É infiltrar demônios Para que a gente continue Na igreja Da mesma forma Que a gente continue Na igreja Com os mesmos pensamentos Que a gente continue Cantando Pregando Adorando Servindo Lavando banheiro Atendendo as pessoas Na porta Com o mesmo pensamento Pequeno De anos atrás O evangelho Ele se renova Você pode ver Eu posso pregar Essa palavra Outra pessoa pode vir aqui Pregar a mesma palavra De uma forma diferente Outra pessoa Pregar a mesma palavra De uma forma diferente Porque o evangelho Se renova A cada dia E todos os dias Deus quer ter Um particular conosco Então quando Jesus falou Ana você está errada Porque você está tão preocupado Com a obra E o dono da obra Sou eu Quem faz Sou eu Quem cuida Da tua casa Sou eu Quem cuida Do seu sentimento Sou eu E quando eu entendi Que o problema Não foi Maria Ter ficado cuidando De todas as coisas O problema Não foi Maria Ficar lá Cozinhando Querendo servir Bem o mestre Só que o problema Dela foi perder O foco Daquilo que ela Estava fazendo Para quem ela Estava fazendo No momento Em que ela Estava fazendo E Deus Quer levantar Mulheres Que saibam O papel Eu trabalho Na obra Eu sou uma dona De casa Eu trabalho Fora Eu cuido Do meu marido E dos meus filhos Só que a minha Prioridade É o Senhor A minha prioridade É o tempo Que eu passo Com o Senhor Porque o tempo Que eu passo Com o Senhor Vai determinar O meu trabalho Na obra O tempo Que eu disponibilizo Com o Senhor É o tempo Que eu vou Aprender dele Igual Maria Estava ali Aprendendo mais Do Senhor E olha que interessante Quando a indignação Quando o descontentamento Eu gosto muito De falar de descontentamento Com mulher Porque pensa Numa mulher Pensa no ser Descontente É a mulher Gente, de verdade A gente compra uma roupa Porque ela estava linda Na vitrine Na hora que a gente Coloca em casa E olha no espelho Não gostei Aí compra um sapato Que eu achei incrível Irmã Na hora que a gente Chega em casa Prova o sapato Mas por que Que eu fui comprar Esse negócio Aí quer que o marido Agrada E fala que ama Ai meu amor I love you Chuchu Aí o marido Fica melando demais Ai não sei por que Fica me agarrando O Eva tinha tudo Ó não tinha as outras Pra ficar de zóio No marido dela Era só ela e o marido Tinha tudo que podia Comia do bom e do melhor Tinha todas as terras O homem mandava em tudo Dava nome pros bichos E fazia Acontecia Mas o descontentamento Fez o que? A Eva pecar contra o Senhor Porque a serpente Chega e fala Que não Porque se você comer Você vai ser Igual a Deus Um descontentamento Desde o jardim do Éden É conosco Irmã É um vazio Que só Deus preenche Quando Deus preenche O vazio da nossa alma O vazio do coração De uma mulher Ela entende Que ela é linda Ela é amada Ela é perfeita Ela é saudável Ela é querida Ela sabe se pôr no lugar Como uma mulher de Deus Ela não liga pra fofoca Pra picuinhas Ela não se preocupa com nada Porque ela sabe Quem ela é Em Cristo Jesus Eu falei Jesus Tadinha da Marta Todo mundo Maiou A ajuda nela Mas eu comecei a entender Que ela estava fazendo O correto Só que depois Que ela começou A exercitar O que era correto Ela virou o propósito Aí começou a ficar Tudo fora do normal Eu não sei Qual é o propósito Na sua vida Minha irmã Só que Deus Me trouxe aqui Pra falar pra você Que quer ter um tempo A sós com você Deus quer revelar Os segredos dos céus Deus quer ter encontro Diário conosco Deus quer falar No nosso ouvido Espiritual Que nós somos amadas Que nós podemos Todas as coisas Nele Que nos fortalece E é tão interessante Que quando a gente Fica descontente Com as coisas A gente começa A contaminar o ambiente Ó, de verdade Fala pra mim Uma mulher descontente Ela contamina a casa toda Não é assim? O marido chegou De cara feia Os filhos estão correndo Tudo E a mulher Oi amor Boa noite Né? Toda lá recebendo marido A casa não mudou O clima O marido entrou Batendo porta Pediu a toalha Mal educada Foi pro banheiro E aí ela tá lá O clima não mudou Agora uma mulher Quando ela tá De mau humor Dentro de uma casa Acabou tudo É só na minha casa Que acontece isso Nem o canário Canta De verdade É verdade Elô Fica tudo triste Meu menino já chega Já fala Mãe o que aconteceu? Meu marido já chega Ih, não converso com ela não Aí ninguém conversa mais nada O louvor não toca mais A gente desliga o rádio Não quero conversa Não me rela e não me toque Por quê? Olha só a importância Que nós temos Olha a importância Que nós temos Pra mudar o ambiente E nós sabemos o quê? O que aconteceu com Marta? Marta começou a expor Uma situação Que não precisava Ser exposta Ela sai lá Você vê que ela Não vai na irmã A bonitinha Não podia chegar ali Porque quando começa A dar aquelas Ansiedades em nós Que a gente fica Com uma borboleta No estômago E aquela Se eu não falar Eu não vou conseguir Dormir hoje Se eu não Olha se eu não Passar aquele WhatsApp Ela me paga Olha meu marido Nossa Olha meu chefe O pastor Meu Deus Ele olha Nem falou Para o Senhor Para mim Estou muito triste Não é assim Aquilo vai acumulando Vai acumulando Aí a gente começa A movimentar o ambiente Para o lado negativo Maria está lá Ouvindo o mestre Todo mundo na sala Ouvindo o mestre Chega a Marta Que já não conseguia mais Se contentar Em segurar Ela não vai falar nada Para a irmã Não poderia chegar Na irmã E falar Maria Eu preciso servir O mestre E todo esse povo Não dá para você Me ajudar não Olha lá As coisas Tudo para fazer Tinha sido exposto Toda aquela situação Irmão Não tinha Pegava Levava a armaria Lá Nem se fosse Para dar um beliscão Era a irmã mais velha Olha Pega aqui Vamos lá Que nós precisamos Servir o povo Ou a gente pode Ficar ali na cozinha Só ouvindo O que o mestre Está falando Não Ela chega lá Ela não fala nada Para a Maria Ela vai até Jesus Olha a arrogância Da mulher Quando ela está com raiva Senhor Jesus Não te importas Que ela fica aí Ouvindo o Senhor Nosso linguajar Tá E eu vou servir Vocês A sós O Senhor O Senhor Não se importa Que eu sirva Só Tipo assim Foi tamanha Ela com Jesus Gente Não era qualquer pessoa Era Jesus Que estava na casa Para você ver Como nós perdemos O controle Muito fácil De uma situação E a gente muda Todo o ambiente Que não precisa ser mudado Jesus está falando O teu propósito Não pode mudar Porque a partir do momento Que ele mudar Você vai expor Pessoas Não mude o foco Não mude o princípio Jesus está na casa Vamos servi-lo? Vamos servi-lo Mas vamos observar O ambiente Chegou e foi falar Com o mestre Mas levou uma, né? Não precisar Marta 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 Você imagina No meio de todo mundo Gente É a mesma coisa Eu aqui falando Alguma coisa Chega uma irmã Começa a debater Com a outra Tudo para O ensinamento parou A reunião Que Jesus estava fazendo Na casa Cessou Porque o incômodo Porque algo gerado Dentro de uma mulher Quando ela perdeu o foco Uau Ela estava servindo Jesus Viesse servir Jesus Calada E ouvinte Caladinha E ó Só ouvindo que Jesus Estava ensinando Depois quando as visitas Tivessem ido embora Que sentasse o pau na Maria As duas eram irmãs Você viu o que você fez comigo Ninguém ia ficar sabendo Ninguém E Jesus está falando conosco Para o que? Para que irmãs? Para depois a gente sair daqui Com mal estar Com alguma situação Ou até mesmo dentro da nossa casa Com o nosso marido Com os nossos filhos Nós somos espelho de Cristo Uma mulher Meu Deus A palavra fala que uma mulher é richosa Uma goteira é uma goteira Mas pensa uma goteira Na tua cabeça Sem parar E Deus está falando Eu amo demais Vocês todas E eu preciso ter um encontro Genuíno Ah, mas eu não posso agora Porque eu estou no louvor Não para o louvor Entenda Não estou mandando ninguém sair Dos afazeres não Eu estou falando Sabe aquele momento Eu estou falando louvor Porque eu faço parte Tá gente? Entenda Eu estou falando Daquilo que eu vivi esses dias Sabe? De se você subir Está aquela loucura E você Vamos adorar a Deus Sem ensaio É isso que Deus está falando Você pode continuar No mesmo lugar Mas não mude o foco Cuidado com o inimigo Cuidado Por isso que nós estamos vendo Pessoas depressivas Nessa última hora Irmãos Esse negócio de depressão Está dando medo Esses dias Por causa do refluxo Eu tenho uma dor de estômago Terrível Tinha Tudo eu vou falar Tinha E me atacou Uma fibromialgia Eu comecei a ter dor No corpo inteiro E aí eu não queria Levantar da cama Porque eu não dormia A noite Ia dormir só de manhã Aí de manhã Eu tinha que dormir Até 10 horas Para compensar o sono Meu marido chegava Eu já dava um pulo Arrumava o cabelo E lavar a louça De vergonha Porque eu falei Meu Deus Era para eu estar acordada Mas eu não dormia a noite Aí foi uma irmã Na minha casa Ela olhou para a minha cara Ela falou Ana, levanta dessa cama Satanás está querendo Te aprisionar Numa depressão E eu Imagina Eu Depressão Irmãs É muito sorrateiro É bem devagarzinho E começa com essas coisinhas E Deus está falando É tempo de servir É tempo de servir Mas eu preciso que vocês Sentem nos meus pés E me ouça A falar E quando ele E quando ele vira E quando ele vira para a Marta Ele fala Andar esfadigada Com tantas coisas Português, claro Coisas desnecessárias Mas ela podia falar Senhor, eu estou te servindo Aí eu imagino o diálogo Se tivesse continuado Tá, você Mas por que você não fez Uma coisa mais simples E já não correu aqui Para sentar e ouvir Porque às vezes A gente quer incrementar Tanto as coisas Até a obra De Deus Porque se as coisas Não saem do nosso jeito Meu Deus O mundo cai E Deus está falando Não é do teu jeito É do meu Para o Senhor Sempre é o melhor Mas o melhor Às vezes é aquilo Que é mais simples É as notas mais graves É o irmão aqui Só com a guitarra Eu vejo o povo Numa loucura Gente, a gente chega Igreja Sabe aquela loucura Da hora Olha no relógio Meu Deus, que hora que é E sobe no altar E às vezes não dá tempo Da oração Ora em pé mesmo Faz isso Aquela correria E eu comecei a me ver Nisso aí Eu falei Jesus, eu não quero isso Para mim Eu não aceito Eu aceito as coisas No teu tempo Vamos andar devagar Vamos ouvir O que Deus está falando Vamos fazer conforme A regra E vamos fazer bem feito Vamos servir ao Senhor E o propósito Vai continuar Sendo o mesmo Servir ao Senhor Ouvir ao Senhor Fazer aquilo com o que O Senhor está mandando E querendo Causou uma divisão Na casa da Marta E da Maria A Bíblia A Bíblia não nos relata Mais nada Mas irmãos Veja o clima Que ficou Entra nessa história Levar uma chamada Falar grossamente Com Jesus E Maria lá A melhor parte Não será tirada É dela Você poderia estar fazendo Todas as coisas Só que com os ouvidos Atentos Naquilo que Deus Está falando Só lavando Quem é Quem que consegue Ouvir Deus Lavando louça Gente É o melhor lugar Para se ouvir O Senhor Entenda Eu precisei parar Às vezes Jesus Vai mandar a gente parar Tipo Para essa louça Vai lá Coloca o joelho no chão Que eu quero falar Vai acontecer isso Mas o que Eu estou ali Se eu estou lavando a louça Jesus fica comigo Estou varrendo Jesus fica comigo Eu escuto louvor O dia inteiro Gente Eu acordo Se eu não consigo cantar Porque eu falei hoje Estava falando com o pessoal Eu fui lá Na casa da Pathy Eles estavam falando Que o pessoal Ensaia sete horas da manhã Falei Jesus sete horas da manhã Minha voz está igual de homem Quem que consegue Cantar sete horas da manhã Não é assim Não dá Minha voz começa a sair Depois da uma Da tarde A hora que eu já falei Já falei Já cantei As oitavadas lá embaixo Tu és o rei Ninguém pode mudar Eu já acordo assim Só que É isso que o senhor está falando Vamos fazer os nossos afazeres Vamos lavar Vamos passar Vamos cuidar dos nossos maridos Vamos cuidar dos nossos filhos Vamos fazer a obra Com dignidade Com santidade Com honestidade Com fidelidade Vamos fazer tudo conforme a regra Só que de uma coisa Eu te falo A presença do senhor Não pode se afastar de nós Não pode Ele pode não manifestar a presença dele Mas ele está ali Você pode não sentir os arrepios E dar uns pulos Mas ele está ali Porque o propósito Continuou o mesmo Irmãs Vamos arregaçar as mangas Para servir Jesus Da melhor forma Só que é tempo Que o senhor Quer ter particulares Conosco E particular De verdade Sabe o que é particular? Vou ver se você já viveu Particular com Deus Particular com Deus É ele vir E começar a falar Tudo que a gente Está fazendo de errado Não existe Irmãos De verdade Comigo Não existe Particular com Deus Quando ele não aponta algo No dia Que eu fiz de errado Não existe Um particular Com o senhor Quando ele não A hora que termina o dia Mesmo que eu Sabe Corri Falei com ele Correndo Isso e aquilo Que ele não chega E fala assim O negócio é o seguinte Você viu o jeito Que você falou Com aquela irmã Hoje Mas senhor Eu fui Não filha O teu olhar Você estava na correria Você nem percebeu Pede perdão Você viu Você se irou hoje Por que aconteceu isso? Porque o senhor É aquele que corrige O filho que ama E ele vai fazendo A gente fechar As brechas diárias Não adianta irmãos Não adianta Se você ainda Se você agora No teu banco Aí você tipo assim Não, a Ana tem razão Eu estou correndo tanto Correndo tanto Tão afadigada Até mesmo com as coisas Do senhor Estou me esquecendo Do dono da obra De que adianta? Sabe por que? Naquele grande dia O que ele disse? Vão chegar pessoas nele Vão falar assim Senhor Em teu nome Eu expulsei demônio Eu preguei Vamos generalizar, tá? Eu cantei Eu estava Todas as escolas dominicais Em teu nome Eu fiz tanta coisa O que o senhor Vai falar? Afasta-te de mim Porque eu não te Irmãs Ele não está falando Para qualquer pessoa Ele está falando Para pessoas Que sabem Que o nome de Jesus Tem poder Que fizeram a obra Que se esforçaram Para expulsar demônio Para fazer E acontecer E vai chegar Naquele grande dia Ele vai falar Não te conheço Não Jesus O senhor não me viu Não, eu não te vi Porque você estava Na cozinha Com o propósito Mudado Enquanto vocês Tinha que estar Na sala Nos meus pés Ouvindo eu Ensinar Aquilo que eu queria E tinha Para você Gente, que loucura Pessoa, gente Ficar uma vida inteira Eu viajar Pregar Ficar rouca Cantar Saltear Pular Falar em língua Rodopiar Fazer e acontecer E na hora que eu chegar Naquele grande dia Ele falar para mim Não te conheço Eu falar Jesus E aquela voz Que eu ouvi Não te conheço Não te conheço Porque no meio do caminho Você mudou o propósito Irmãos E as coisas Que a gente tem mais visto Agora eu vou falar No meu ramo No meu campo É gente pregando Fazendo e acontecendo Sem propósito Pastor Sem propósito Uma coisa que eu peço Ao Senhor Sempre Eu falo isso Igual aqui Está todo mundo aqui Se alguém estiver gravando Ótimo Porque a hora que passar os anos E eu cair Ou acontecer alguma coisa Alguém vai vir e falar Lembra anos atrás Quando você disse isso Que não ia fazer E agora Por que está fazendo Como que dinheiro Tem envolvido as pessoas Esses dias eu fiz um post No meu Facebook Porque as pessoas Me cobram Ana Coloca o número De telefone teu Ana faz uma propaganda Ana faz um folder Faz isso e aquilo Coloca o número Coloca lá Agendas abertas E eu não vou fazer Mas deu o que falar Gente No meio dos crentes Ai porque você foi Falar isso Ai porque agora Quem faz Usa agenda aberta Dá a impressão Que a gente está Procurando emprego Eu não tenho nada Contra quem faz Mas é um princípio Que Deus me deu Eu não posso mudar O foco Eu não posso mudar O propósito Eu não posso Colocar dinheiro no meio Eu não posso Vim aqui Ou em qualquer outro lugar Pensando Quanto será que eles Vão me dar de oferta Eu não posso Porque se eu fizer isso Naquele grande dia Ele vai falar Afasta-te de mim Porque eu não te conheço Eu tenho que viver Eu tenho que viver Só que eu prefiro acreditar Que Deus sabe De todas as coisas Eu prefiro acreditar Que é Ele que me sustenta O propósito Não pode ser mudado E as pessoas Estão mudando Então saia daqui hoje Com essa frase Não posso mudar O propósito Não posso Fala Mã Os psicólogos falam Se a gente repetir Não sei quantas mil vezes Na mente lá Nunca mais sai da mente Então começa a andar Não posso mudar O propósito Não posso Eu vou servir o Senhor Mas não vou mudar O propósito Afinal de contas Não sou eu É Ele Afinal de contas Não é nada sobre mim É tudo sobre Ele Afinal de contas Eu estou fazendo É a vontade dEle Afinal de contas Eu estou pregando Ele Para Ele Por Ele Então não tem nada de mim Eu não posso mudar O propósito Marta, Marta Por que estás Afadigada Estressada Magoada Chateada Ansiosa Por um acaso A obra é Tua Por um acaso Somos nós Que comandamos Todas as coisas É o Senhor E quando eu falo obra Principalmente ministerial Dentro de casa Com a nossa família Porque não adianta Irmãos Eu falo por experiência própria Não adianta eu vir Empregar Acontecer A minha casa Se ela não estiver Andando Aquilo me incomoda Ai Ana Às vezes tem os ataques Das trevas Às vezes não Sempre tem os ataques As coisas acontecem Mas eu não posso mudar O foco O propósito Tem que continuar Sendo o mesmo Tem que continuar Sendo o mesmo Tem que continuar Sendo o mesmo E nessa noite Deus está esperando Todo mundo Na sala Na sala Hoje o Senhor Nos convida Para vir Para a sala Para sentar Aos pés Dele Ouvir Dele Sentir Ele Irmãos Quantas pessoas Aqui tem experiências Com o Senhor De verdade Diárias Diárias Deus quer que nós Venhamos ter experiências Diárias Tanto na palavra Como no louvor Como numa situação E eu sou assim Eu vou falar A minha vida Eu acordo Às vezes chateada Com alguma situação A gente tem dívida A gente vive Num mundo muito louco Então eu fico Deus O que está acontecendo E a gente fica Naquela conversa Com o Senhor Corre para lá E corre para cá Só que Deus nunca Me permitiu Eu dormir Sem uma resposta Dele Nunca irmãos A não ser que eu Não queira Mas sempre vem Ou uma palavra Ou um louvor Ou uma pregação E eu falo Jesus Por que? Porque a palavra Mesmo fala Não deixe o sol Se pôr Debaixo Da ira E se a gente For partir Para a palavra De verdade A coisa Vai estreitar Deus quer ter Um particular Conosco Nessa noite Ele não quer mais Que a nossa vida Continue da mesma forma Não quer Maria Sobre entender Que a melhor parte Era nos pés Do Senhor E eu termino aqui Maria Sobre compreender Que nos pés Dele Meu Deus Muita coisa Tinha que acontecer Nos pés Do Senhor É nos pés Do Senhor É do Senhor O lugar mais alto Que nós podemos Alcançar É os pés Do Senhor Quando nós Nos humilhamos Nos pés Do Senhor Entendendo que Ele é aquele Que sabe De todas as coisas Aquele que nos orienta Aquele que nos guarda Aquele que nos livra Aquele que nos dá Cura na alma No espírito No físico Quando nós Entendemos que Ele é o dono Da obra Ele cuida de tudo Ele cuida Daqueles que Muitas vezes Nos viram As costas Ele cuida Daqueles que Estão falando Mal de nós Por trás Ele cuida De todas as Coisas Ele enxerga Todas as Coisas E nós Não precisamos Ficar preocupadas Com nada Com nada Porque Deus Vê todas as Coisas E Deus Quer unidade Irmãos Como Deus Tem falado isso Comigo Unidade Aquela Aquela Naquele momento Ela foi Rachada Por uma Situação Naquele exato Momento E a gente Quando a gente Se une A minha irmã O buraco No telhado Pode ser o mais estreito Mas a gente consegue Descer pessoas E colocar no centro Da vontade de Deus Carregando em unidade Num só corpo E num só espírito E num só propósito Afinal de contas Nós estamos Todos aqui Para que propósito? A presença de Deus Então nós temos Que nos unir Num só propósito O mesmo propósito O meu é o teu E pronto Acabou Nós vamos remar Junto Para o mesmo lado Amém? Coloque-se de pé Elô Pode vir aqui Amor Eu vou fazer uma oração Irmãos Receba essa palavra Assim No mais íntimo Do vosso espírito Porque ela é verdadeira Ela é real E ela muda Todas as coisas A nossa volta Quando nós Praticamos Essa palavra Quando nós Entendemos Essa palavra Quando nós Passamos a andar Nessa palavra As coisas mudam A partir de hoje O que tiver que acontecer Dentro do lar Dentro do ministério Dentro do emprego Se vocês olhar E falar assim Não vou mudar o propósito Não vou O Senhor está Na minha casa Que é a minha vida Na minha sala de estar Eu não vou mudar O propósito E não se preocupe Com mais nada Porque o resto Tudo Deus vai fazer Amém Todos os lugares Que eu passo Eu preciso fazer Dois convites Eu vou encerrar aqui Não posso Sair daqui Sem fazer esse convite Tem alguém que não aceitou Jesus ainda E quer aceitar Jesus Jesus hoje Alguém que entrou aqui Pela primeira vez Uma convidada E falasse Não Eu entendi Que o propósito É Jesus Na minha vida E eu preciso Me achegar a Ele De uma forma especial Vem aqui na frente Ou levante a sua mão Nós vamos orar por você Tem alguém? Não? Dole uma Dole duas Dole três Irmã Mudei Eu estou aqui Fazendo a obra Trabalhando Fazendo e acontecendo Mas em algum determinado Momento da minha vida O propósito mudou Eu sinto que Eu perdi o controle A rédea Dos meus sentimentos Das situações E hoje eu quero Colocar tudo No devido lugar Eu queria que você Levantasse a sua mão E nós vamos orar por você Tem alguém aqui Tipo assim Eu estou aqui Eu estou servindo ao Senhor Só que em algum Determinado momento O propósito mudou Eu passei a pensar Só em mim Nos meus sentimentos Nas minhas mágoas Nas coisas que estão Acontecendo ao meu redor Tanto ministerial Como familiar Tem alguém aqui Que quer essa oração? A Shakespeare A Shakespeare Obrigado.